É o Rede TV Shop, de volta aqui na Clique Decorações, que fica... Avenida Heitor Villa-Lobos, 1384. Senhoras e senhores, esse aqui é o Felipe. Tudo bem contigo, Felipe? Tudo ótimo. Olha só, ele e os profissionais aqui da Clique Decorações estão prontos para te receber e dar todas as informações e orientações para você que esperou chegar ao final do ano, quer colocar um piso vinílico, um piso laminado, que mais persianas... Bote temperado, persianas... Cortinas... Cortinas, espelhos... Papé de parede. Papé de parede. E tudo isso, o que é legal, você vai encontrar em um único lugar. Como a gente sempre fala, tempo é dinheiro. Você vem aqui na Clique Decorações em um único lugar, você chega e conversa com o Felipe ou com outros profissionais, faz o seu orçamento porque aqui eles têm preços incríveis. Mais uma vez para você não esquecer o nome, estamos na... Clique Decorações. Olha só que preço legal em piso vinílico. A partir de quanto, Felipe? R$ 85,00. Tem o laminado também, gente. Olha o preço, presta atenção no preço. R$ 65,00. Mais uma vez, qual que é o preço? R$ 65,00. Não ache em lugar nenhum. Persianas, a partir de quanto? A partir de R$ 90,00. Repita o preço. R$ 90,00. Está vendo, é Clique Decorações, eu tenho certeza que você vai fazer sim, economia. Fica onde é a Clique? Avenida Heitor, Vila Lobos, 1384. Ou então se você vai fazer o seguinte, vai ligar, deixa eu pegar o cartãozinho aqui, no 3922-3147, 3922-3147, a Clique Decorações vai até a sua casa ou sua empresa sem compromisso. Não perca tempo, não perca dinheiro, resolva tudo em um único lugar na... Clique Decorações. Vem que é show. Clique Decorações.